Agora, daqui do apartamento, uma escadinha aqui para descer, aqui é o lugar do apartamento, lá em cima, aqui já é um sábado, vou esperar aqui o tram, faltou um minuto para ele chegar, e a gente vai pegar o número 1, 15º dia de viagem, a gente está saindo aqui de Bratislava, indo para Budapeste, um tram e depois um trem, Slavna Strenka, que é a estação do trem. Está vaziozinho, poucas estações, só 5 minutinhos para chegar. Essa daqui é a estação, subindo a escada da noite, chegando aqui na linha do trem, nosso é aquele 957, ainda não tem plataforma. É uma estação bem mais simples, tem as plataformas, são 5 plataformas, banheiro, vai subir essas escadas aqui, descer aqui dessa escada e ir para o apartamento. A gente está aqui no trem, saindo de Bratislava para ir para Budapeste, a gente pagou 14,50 euros para cada pessoa, e vai levar mais ou menos 2 horas e meia. O trem é bem espaçoso, está bem tranquilo, não estão todos os lugares cheios, a maioria está vazio na verdade. Está bem tranquilo, acho que vai ter algumas paradas em algumas cidades menores no norte de caminho, mas acredito que também não vai chegar em China. As casas com uns quintal monstruosos. Bem bonitas, não é agradável morar num lugar quase todos. Tem uns prédios em construção ali também, parece uma cidade pequena até. Passa por umas coisas que nem parecem cidade na verdade, parece mais uns bairros dentro das estradas. Você vê que quase todas as casas tem tipo uma horta, um lugar que eles plantam algumas coisas, está bem bonita. Eu acho bonita, não é nada assuntuoso, mas ter uma casa, uma horta é sempre uma ideia agradável. Uma outra cidade aqui na Eslováquia chama Nobizank. Essa aqui é a última cidade da Eslováquia, Isturovo, dá para ver ali? Sim. Existado, lembra? A gente está saindo da Eslováquia daqui a pouco. Vamos lá também, Isturovo. Essa aqui é a cidade. Fica um pouco depois da extensão. Está o rio Danúbia. A gente passa bem pertinho, tem uma estrada aqui embaixo também, bem pertinho do rio. Esse lado aqui ainda é a Eslováquia, eu acho. E do outro lado é a Hungria. Chegamos ao nosso sexto país. Ela está empolgada com o sexto país. Bem empolgada. E a cidade de Sobri. Chegamos lá. A cidade de Sobri. S-Z-O-B. Estamos mudando a nossa língua. Mudamos a moeda. É a primeira cidadezinha da Hungria. Nossa casinha mais antiga. Mas degradadinha. Essas são cidades bem campesas. A viagem de ônibus, assim, pelo Fix Bus ou essas companhias de ônibus, é até mais barata do que trem. Mas não tem tanto conforto. E acaba demorando praticamente a mesma coisa, poucos minutos a mais ou menos. Mas só que aqui no trem a gente tem um conforto maior. Ainda dá pra ver aqui que tem bastante espaço. Tem até uma mesinha. O tempo de duração da viagem é praticamente o mesmo. Porque o trem para mais vezes. Aqui mesmo ele já parou umas quatro vezes. Acho que já está chegando em Budapeste. Mas no total já parou quatro ou cinco vezes. Mas é bem mais confortável. Só tem onde colocar tudo aqui. As mochilas. O banheiro é bem maior. E tudo fica mais tranquilo e mais espaçoso do que o ônibus seria. Então a gente opta. Se a diferença for pequena, a gente opta por viajar de trem. Que é bem mais espaçoso e confortável. Aqui mesmo nessa parte da vila aqui. Os dois lados tem um extra. Abaixo tem um lado, outro lado tem outro. Várias casinhas assim em cima dos morros. Lembra um pouco a Suíça. Também do bonito. Tem um castelo ali em cima daquele morro. Tudo bem diferente. Chegamos agora em Vat. Uma das últimas cidades antes de chegar em Budapeste. Uma das últimas cidades. Essa já é uma cidade bem mais arrumadinha. Não dá pra ver muita coisa aqui. Aqui tem outro trem. Agora falta só uns 5 ou 10 minutos para a gente chegar em Budapeste. Está bem pertinho. Deve chegar lá uns 20 minutos. Fazer uma hora da tarde. Tem uma batalha em caminho. Uma igrejinha. Como quase toda a cidade da Europa. E na cidade. É. 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 Uma cidade. É verdade. Vai chegando bem já mais para o centro da cidade. Embora a estação aqui não fique exatamente no centro. Fica um pouco mais afastada do centro. Não, não, não. É. Uma cidade. Estão vendo que o posto de gasolina, gasolina está 60 e 611. Isso dá um pouco menos de 9 reais. Estou porque eu assisti o filme, como é que era? Hotel Gutapeste. Ah, eu sempre tive vontade de conhecê-lo. Cidade. Também não. Você é pra lá, né? Bem moderna, né? Parece moderna. Ali fica marcando os horários em cada plataforma. Cada plataforma tá marcada também. É bonito aqui. Parece que eles misturaram uma parte antiga com uma parte nova. Aqui não é uma das principais avenidas aqui da cidade. Dá pra ver ali que tem bastante trânsito até. Mas tem um calçadão aqui do lado que você consegue caminhar tranquilamente. É bem agradável, pelo menos. E a estação de metrô tem uma bem aqui. Dá pra ver que é dessas escadas amarelas aqui. Bem tradicional. Semáforo, né? Nesses postes bem bonitos. No caminho a gente procurou alguns restaurantes baratos aqui. Não encontrou ainda muito o restaurante local, mas achou esse Shangjian. 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 Que parecem uma pessoa razoável com uma olhadinha. Então esses são os nossos dois papos. São aqui umas bolinhas de frango com noodles. E uma coisa de arroz com gogumelos. Bem bonito. Uns pratos bem caprichados. E saiu tudo. 3.650 moedas daqui. É mais ou menos uns 50 reais. Achei bem justo com a Coca ainda. Bem legal. Bem-vindo a nossa casa em Buda Mestre. Ótimo legal. Uma das mais bonitas. Que tanto ficou. Me sentindo rica. Olha essa porta aqui, ó. Chica. A porta é toda estranha. A gente não tava conseguindo virar, mas ela fecha pra cima. E esse daqui é o banheiro ali. Logo que você chega aqui tem o banheiro. Tem esse box aqui que parece que é tipo um ofurô. Uma banheira pequenininha. Tem um secador. Bem bonitinho. Cheirosinha. Bem alto. Bem alto. E o teto. É separado. Separado fica o vaso sanitário. Tem uma janelinha ali. E dá pra um tipo uma parte, um paredão. Não tem nada atrás. Mas dá pra ventilar pelo menos. Aí dá pra abrir e respirar. E aqui tem o corredor, né? Tem o cabide pra colocar a zapa. Aqui acho que vai botar mais coisas. Aqui tem um aquecedor. Aqui tem um outro. De água esse, eu acho. E olha que bonitinho. E a nossa casinha super chique. Aí tem um sofá cama aqui. Aí aqui tem um super forno aqui. Mais bonito que do lado de casa. Forno com cooktop super chique. Aí é uma máquina de lavar. Tem até o Wi-Fi a máquina de lavar. Nem sabemos mexer nessas coisas. Aí tem microondas. Tem uma geladeira pequenininha aqui. Uma TV também. É bem bom. Uma marinha pra gente usar. Uma mesa nessa mesa. Mais uma outra. Estantezinha preta. Bem arrumadinho aqui com as flores. Eu acho que deve ser tudo artificial. Fica bem bonitinho. Aí a gente sobe. Tem um ar-condicionado. Acho que também aquece também. Uns janelões. E a cama fica lá em cima. Mostra a cama. A gente subir aqui. A gente sobe aqui na escadinha. Aí o teto aqui. Eu tenho 1,64. Eu acho que deve ter 1,70 aqui. O teto. Ele é bem baixinho. Liga aqui fora. A bagulha ele lá embaixo. Bem bonito. E aqui também o quarto. Bem decorado. Bem bonitinho. Bem arrumadinho. A gaveteira aqui. Dedonha. E aí tem uma janelinha que dá pra ver a parte lá de baixo. E uma aqui. A Agnelia está em todos os lugares. E aqui dá pra ver um pouco como é que a cabeça quase no teto aqui. Ó. 4 dedos aqui e já estão no teto. E essa é a casa. É bem bonitinha. Tudo muito bonito. É um dos melhores Airbn's que a gente já ficou em todas as nossas viagens. O valor dele aqui também não é muito caro. Realmente Budapeste parece uma cidade bem acessível. Mesmo pra brasileiros que não tem tanto valor na moeda ou euro. E aqui não, na verdade nem é euro. Na verdade Budapeste, a Agnelia não faz parte da União Europeia. E talvez por isso seja um pouquinho mais barato. O valor da diária aqui foi pra 6 dias que a gente vai ficar. Ficou em R$ 1.300. Um pouquinho mais de R$ 210 por dia. É isso. Espero que tenham gostado do apartamento aqui. A gente vai ficar e vai mostrar bastante coisa de Budapeste pra vocês ainda nos próximos dias.